Mais um vídeo nesse canal e esse vídeo é especial porque eu tenho convidados, eu tenho convidados e eu tô aqui com Carol e André do Soltos S.A. Cara, que galera massa que eu conheci e por que eu tô apresentando pra vocês? Porque vai ter conteúdo legal aqui sim! E se você tá solteira, caiu de paraquedas aqui, você tá no lugar certo. Eu sou Luísa Vono, sou coach de relacionamento e eu te ensino sobre a mente masculina e soube como viver agora essa solteirice de uma maneira mais interessante pra você. Então vamos lá, o negócio é o seguinte, esses dois aqui, se vocês nunca assistiram aos vídeos deles, vocês têm que ir lá, porque cara, ô galera divertida, engraçada e que curte a solteirice... Não, agora o André tá namorando. Ixi gente, virei fake news. Não, mas assim, eu continuo sendo um solto monogâmico. Muito bom, muito bom, muito bom. Pra começar, gente, por que o nome Soltos no canal do YouTube? Me contem. Acho que porque a gente tava solteiro, né, a gente tá solteiro há muito tempo, e a gente começou a ver que as pessoas estavam sofrendo um pouco com a solteirice, né? E a gente começou a ver que é um pouco falta de afeto, falta de cuidado um com o outro, a gente precisa falar sobre isso. Só que é mais um pouquinho do que só a solteirice, a gente quer falar sobre relacionamento, sobre como que as pessoas podem se entender melhor. É, porque acho que a gente tá muito preso aos padrões antigos, que não tão funcionando, os modelos novos também parecem não estar funcionando. Então a ideia de chamar Soltos e não Solteiros, é porque a gente acha que as pessoas sendo mais soltas, elas vão ser mais felizes, estando sozinhas ou num relacionamento. Acho que quanto mais solto você for também dentro do seu relacionamento, mais chances dele dar certo. Então a gente fala de solteirice, mas também tá falando de relacionamentos, de como você vai criar filhos pra eles não serem machistas, de como você pode ter um casamento mais solto, isso não significa ter um casamento aberto. É, porque a soltura, acho que ela é mais uma coisa de deixar a liberdade do outro. Não sei se faz. Livre das amarras sociais e dessas coisas que enfiaram na nossa cabeça e que, como a Carol disse, não tão funcionando. Exatamente. Cara, muito legal, muito legal. E contem aí, como então ser um solto feliz? Mas se a gente sentia aquele peso de tipo, estou solteira, por exemplo, como não sentir esse peso? Dá pra não sentir? Eu acho que pra mulher, isso é muito difícil, né? Eu tenho 35 anos e eu ouço muito, você tá solteira por quê? E a gente ouve muito no canal, mulheres reclamando disso, de como ainda tem um olhar de, ah, você é uma loser, coitada, porque você tá solteira. Então, acho que a primeira coisa é entender, você não é uma perdedora. Cara, não, não, não é. Todo mundo tem problemas e alegrias, os solteiros e os casados. Não ache que as suas amigas casadas ou namorando estão muito melhor que você. Não mesmo. Só problemas diferentes, né? E acho que a solteirice feliz, pra mim, tem uma coisa de você poder amar a sua vida, né? Que é isso que a gente conversa muito, de você ter uma vida gostosa e coisas interessantes. E acho que é gostoso você ter os seus rituais. Então, o que você gosta de fazer? Eu adoro fazer yoga e correr na academia. É gostoso. Pra mim, tem um momento de se curtir, se paquerar, um seriado que você gosta de ver, os amigos que você gosta de sair. E acho que é criar momentos gostosos. E essa coisa é muito interessante, né? Ter uma vida interessante, que a Luísa fala muito, isso é muito real. Uma solteirice interessante. Você não precisa estar à procura de alguém. Você pode estar querendo fazer amigos, você pode estar querendo se curtir, que nem a Carol falou. Você pode estar com um projeto de vida, mas a solteirice não quer dizer que você não vai ter afeto. Isso que é uma coisa importante, sabe? O que o ser humano gosta de afeto. A gente ama que você vê afeto. O que você faz assim? Está solteira ou solteiro e coitado ou coitada, está sozinha, não tem ninguém, é mal amado. Não é, gente. Não, não, não. Dá pra ter os contatinhos com afeto hoje em dia. Opa, olha aí. É, a gente brinca que a gente é do time piranhas românticas. Adorei. E carinho entre estranhos, porque hoje parece que você só se sente autorizado a chamar a pessoa de lindo ou convidar pra um café da manhã depois que a pessoa dormiu na sua casa se você tiver uma relação. As pessoas têm medo de demonstrar carinho. E acho que o mundo com carinho, ele é muito mais legal, mesmo que seja uma relação de duas horas. Você conhecer uma pessoa na balada, talvez seja só aquele beijo, mas faz um carinho no cabelo dela, chama ela de um jeito bonitinho, tudo bem demonstrar afeto. Você não vai parecer que você é uma pessoa louca. E acho que também o que a gente queria desmitificar é que solteirice é igual pegação. Sim. Porque não é. Acho que uma coisa boa de ser solteiro é que você está mais livre pra ter experiências novas e conhecer gente nova. Então você consegue viajar pra outros lugares, você vai assistir o filme que você quiser na hora que você quiser, você pode conversar com a pessoa que está do seu lado no ônibus. E sem ter que dar satisfação pra alguém, sem ter que negociar com alguém, porque eu falo muito isso, né? Da negociação que existe num relacionamento. Você tem que abrir mão de certas coisas, né? E quando você não está num relacionamento, cara, você não precisa de nada disso, né? É, então acho que é parar de olhar como falta e pensar que gostoso que eu vou poder usufruir das minhas vontades, né? Então se eu tiver que me convidar pra sair hoje, o que eu vou querer fazer? É um jantar fora? É os amigos? É o Netflix? E é um lugar de autoconhecimento também, né? Porque estando sozinho, você pode não entrar numa lógica de autoconhecimento, mas você viajando sozinho, fazendo amizades, que vai pra esse ponto que você falou. Você precisa se conhecer pra saber o que você quer. Então a solteirice, se ela for bem usada pra você aumentar o seu autoconhecimento, vai melhorar quando você estiver com alguém. Com certeza. Você vai poder falar o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita, né? E você falou uma coisa muito legal, que é curtir esse momento, curtir a sua companhia e tudo mais, e não curtir o que falta, ainda falta encontrar um relacionamento, já tenho tudo, só falta um relacionamento. E se não fosse pensar assim? E se fosse pensar aqui, como é bom estar, não estar num relacionamento? Como seria a minha vida se eu pudesse pensar dessa forma, né? É, a gente brinca que parece que solteirice é gripe, né? Ai, uma hora vai passar. Se tá solteira, vai passar. Não precisa ser, né? Pode ser, o que eu vou fazer? Ai, isso que eu vou fazer agora? Mesmo porque os relacionamentos também vão passar, né? A gente brinca que hoje em dia os relacionamentos são uma roda gigante, que você roda no relacionamento e daqui a pouco você volta pra pista. Porque, gente, os casamentos não duram mais tanto. E tudo bem se não durar, porque você vai encontrar outra pessoa, né? É só um jeito novo do mundo, não é pra sempre, mas que seja foda enquanto dure. É, acho que a gente parar de ficar esperando, eu vou ser feliz quando eu tiver um namorado ou uma namorada, né? Acho que hoje em dia a gente também posterga muito as felicidades. Eu vou ser feliz quando eu tiver mais magra, vou ser feliz quando eu for promovida. Não. E agora? Como é que dá pra ser feliz agora? Ou o dia que você estiver miserável, eu também abraçar seu caos. A gente fala, não quer saber? Muito bom. Hoje eu tô meio triste? Se acolhe também, se faz um carinho, faz um brigadeiro de panela, vai tomar um vinho com um amigo legal. Exatamente. E até algumas mulheres que falam o seguinte, ai, meu sonho é ir pra Cancun, mas lá só faz sentido se for de casal. Então eu tô esperando. Não, gente. Junta um grupo de amigas e vai. E vai, né? É, daí você começa a namorar um cara que odeia a praia, que tem o ticara e não vai nunca pra Cancun, entendeu? Vai ficar aquele recalque. Olha que sonho frustrado, né? Muito legal. Então, bora ser feliz e realizar as coisas que a gente quer realizar, tanto com alguém ou... É, auto-amor em primeiro lugar, né? Porque aí, como você falou, se você estiver bem consigo mesmo, você não vai aceitar qualquer coisa, né? Olha aí! E é real isso, acho que assim, enquanto a gente tem que aumentar o autoconhecimento e falar, cara, eu tô bem do jeito que eu tô, eu só vou entrar numa relação se essa pessoa melhorar a minha vida, a solteirice passa a ser um lugar super confortável. Muito legal. Até porque pra melhorar, você tem que saber o que que tá bom. Tá bom por quê? Ah, não, não tá bom. Então vamos dançar mais bom. Mas o que é bom, né? Então, eu preciso desse momento sozinha pra descobrir isso aí. Ah, melhorar vai ser melhor do que tá hoje e hoje é x, y, z, né? Isso é muito legal. Adorei que vocês falaram que é esse momento de autoconhecimento. Isso mesmo. E tá aberto aos encontros, né? Também. É tipo, poder olhar pros outros e saber o que eles vão trazer de novo pra sua vida também, não se fechar no seu mundinho, nas suas manias. Tá aberto a ampliar seus conhecimentos, seus contatinhos. Muito legal porque olha só, olha quantos insights aqui, né? Se a gente não está num relacionamento, a gente tem possibilidade de fazer várias coisas que a gente não faz ou cuida, né? Faz menos do que quando a gente tá num relacionamento. Por exemplo, fazer coisa sozinha, sair com amigas, olhar, taquerar e tal. São coisas que ou a gente não faz ou a gente faz menos quando a gente tá num relacionamento. Então, pô, aproveita agora que você pode fazer isso, né? Escolher o filme sozinha pra ir no cinema, né? Você tava falando que gosta de ir no cinema sozinha. Eu amo, porque você escolhe o filme que você quer, na hora que você quer. Você não precisa negociar com ninguém. Acho que quando você tá solteiro, sozinho, você respeita o seu tempo, né? Por exemplo, eu amo o supermercado, demorar no supermercado. Daí você curte aquilo, você não precisa ir rápido porque o cara odeia ir no supermercado. Então, poder fazer as coisas no seu tempo é maravilhoso, né? Dormir até a hora que você quiser, sem alguém te acordar. Maravilhoso. Mas isso só é possível porque você sabe que você gosta disso, né? E aí entra no ponto que você falou. Então, você precisa se conhecer pra saber o que eu gosto, então. Que eu posso praticar nesse momento. Olhar pra solteir isso como uma oportunidade e não como um defeito, né? Tem uma... Nossa, maravilhoso. É. E a gente entrevistou a Carol Teixeira, que é uma sacerdotisa em Tantra. E ela falou muito da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, principalmente hoje em dia, parece uma coisa muito difícil. Nossa, o que é vulnerabilidade? E ela explicou de um jeito muito fácil. Ela falou estar presente, reagindo ao outro. Porque hoje em dia a gente fica muito, ah, meu Deus, eu fiz isso no passado. Eu quero isso no futuro. Ao invés de simplesmente estar aqui ouvindo a pessoa e trocando. E na cama, no primeiro date, se vulnerabilizar, vai tornar as relações, mesmo os contatinhos, mais interessantes. Olha que legal. Ouvir, estar presente, trocando no presente. Porque a gente vai pra cama pensando na roupa que tem que lavar. Ou que não lavou. Ou pensando se esse é o cara que vai te salvar da solteirice. Acho que é isso que a gente tem que parar de pensar. Será que ele vai me convidar amanhã? Será que se eu fizer uma transa linda, se eu performar bem, esse cara vai querer uma segunda transa comigo? Será que eu sugeri um restaurante que ele não gostou e por isso a gente não saiu mais? Começa a viajar ali em várias coisas. Em vez de simplesmente curtir, aproveitar, rolar a troca. E eu gosto muito disso, essa coisa da troca, né? Porque eu falo que o ser humano é muito incrível. Todos, todos, todo mundo tem uma história incrível. Só que a gente não tá afim de ouvir conversa mais, né? Você já reparou como é que são as conversas? E aí, Carol, como é que você tá? Ai, Luísa, eu tive uma gripe. Eu também, menina. Nossa, eu tô péssima. Semana passada eu tive uma rinite. Ninguém deixa ninguém falar, caramba. Como é que você vai descobrir que o outro é interessante? Então, eu até convido isso, né? Carol, nossa, é mesmo, Carol. Me conta mais da sua gripe. Você sempre sente? Faça perguntas pras outras pessoas. Pra você poder ouvir as histórias dela e ver o quão interessante ela é, o quão incrível. Talvez ela te conte coisas que não é do seu mundo. Mas que legal poder ouvir sobre algo que não é do seu mundo. Talvez você nunca vai fazer, nunca vai ler sobre aquilo. Mas tem hora pra te contar a verdade. Eu tinha um professor que ensinava um jeito muito legal, uma imagem muito bacana pra entender o que é estar presente. Ele falou, quando você vai andar de bicicleta, você tem um caminho na sua cabeça. Só que chegou ali, tem uma rua que tá em obra, aí a outra, o sinal tava fechado, você atravessa a faixa pro outro lado, aí você achou que foi mais... Aí você faz um caminho diferente na hora, por causa dos obstáculos, por causa das coisas que você encontrou no caminho. Mas você tinha um planejamento inicial, mas você se permitiu fazer outro. e é um pouco isso, né, o que você tá falando de... Nossa, isso é a vida, cara, eu amei esse exemplo. Por quê? Olha só, e se eu tô tão focada no meu futuro, no meu objetivo, que na hora que surge aquela pedra, eu empaco. Porque não, porque eu tinha que ir reto, eu só podia viver se fosse pra ir reto. Que maravilhoso você poder olhar a pedra, opa, por que essa pedra tá aqui? Ah, então talvez seja o destino querendo que eu vá pra esquerda, né? Isso é a vida, porque o tempo todo as coisas estão saindo do nosso planejamento. Graças a Deus, né? Porque seria um porre se a vida fosse exatamente como planejada. Isso é uma outra coisa da solteirista também. É muito mais inesperado, né, do que você estar num relacionamento. A Juju outro dia fez um vídeo que ela falou assim, a gente não tem que olhar pra nossa vida e falar, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Não tem que acontecer. Que foda, eu não sei o que vai acontecer. Exato, e o que está aí pra mim, né? Sim. Nossa, muito legal. E aí, será que você tá enxergando a sua vida dessa forma? Uau, o que será que tá aí pra mim? Eu não sei o que vai acontecer. Tudo pode ser um presente, uma dádiva ou um inferno, né? É a gente que escolhe. E muito legal, porque se eu tô no caminho da bicicleta, eu gostei desse negócio aí, aí eu peguei a bicicleta pra fazer um caminho, surgiu uma pedra, sou eu que decido se a pedra é um obstáculo ou uma oportunidade. Sim. Exatamente. Não é? Cara, que legal. Adorei esse exemplo. Música Música